Olá meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal E para o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que foi que chegou aqui em casa Já que vocês me pedem tanto a minha vídeo de maquiagem, vídeo de maquiagem Eu vim fazer, gente, um vídeo de maquiagem, mas é um vídeo muito especial Porque essa marca aqui, ó gente, Evina Make Me mandou um kit completo, você sabe que é completo Que demais Eu estou aqui ainda pirando, não estou acreditando ainda no que aconteceu Vou mostrar tudo pra vocês aqui, gente, não veio assim não, tá? Eu que botei aqui tudo dentro dessa caixinha, né, que eu achei linda essa caixinha Mas veio de uma caixa maior, tudo bem embalado, pá Gente, se você não me acompanha lá no Instagram, você está perdendo Porque tudo eu mostro lá em primeira mão É verdade, quer dizer, às vezes não Mas olha só isso aqui Eu já tirei tudo da embalagem porque eu sou dessas, eu gosto de tirar tudo da embalagem Mas tem muito batom Tem muito tudo aqui, sabe, gente? Inclusive o delineador Que eu tanto falei pra vocês lá no Instagram, gente Que foi por causa desse delineador que a marca me notou, né? Que a Evina me notou Inclusive, Evina, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada por acreditar no meu trabalho, né? Porque uma marca, quando ela faz um investimento desse Em uma blogueira, meu amor, é porque ela acredita no trabalho da blogueira E eu vou mostrar E eu vou mostrar pra vocês aqui agora E vou fazer uma maquiagem aqui Que eu tenho que gravar um vídeo Aí eu vou fazer uma maquiagem com vocês Gente, eu ainda Eu ainda não estou acreditando Eu não vou mentir pra vocês Que eu não estou acreditando nisso Gente, é muita maquiagem, gente Pera aí Aqui, gente, olha que caixinha mais linda Nunca mais eu vou jogar fora, né, senhoras? Evina Make É uma marca, gente, inclusive é nova no mercado, tá bom? Tá na faixa, assim, dos seus três aninhos Mas eu fiquei chocada com o delineador deles, né? Como eu já falei Cadê meu bebezão? Meu bebezão está escondido Olha só, gente, aqui, ó Black Intense É um delineador líquido à prova d'água Olha só, gente Que delineador Olha pra esse aqui, ó Só fazer um tracinho pra vocês verem Tô até nervosa Olha pra esse aqui, gente Pelo amor de Deus Nunca usei um delineador tão bom como esse A inserda, gente, dele Não é nem mole e nem dura É perfeita, gente, pra passar O delineador fica difícil de borrar, minha filha Com esse delineador Achei perfeito demais Veio também corretivo O trio de sobrancelhas Veio também esses dois produtinhos aqui Que é um spray fixador É um glow fix Gente, eu já vi as meninas usando isso aqui na pele Gente, fica incrível Sério Olha só o brilho Veio também essas duas máscaras Veio pó translúcido Que, inclusive, eu já achei diferenciado Porque é da minha cor Veio esse quarteto translúcido Que vem na cor lilás Verde Um azulzinho claro E esse aqui parece ser um branco Também já achei diferenciado, né Porque vem as quatro cores No mesmo potinho Veio vários corretivos Tem dois tipos de corretivos Esse daqui E esse de cá Esse aqui é super mate E esse aqui é o Skin Perfect, ó Veio esses dois primers aqui Que é um color correct Pelo que eu entendi É uma, tipo, uma correção de cor Corres de tons desiguais E uniformiza a pele Veio nesse tom de azulzinho Um puxado pro lilásinho E esse tom aqui de rosa Eu vi, gente, que a Evina É uma marca muito completa, gente Veio essas duas bases aqui, ó Eles mandaram pra mim Provavelmente na minha cor Acho que tem um tom mais claro E um tom mais escuro Tem uma base líquida mate Tem um toque aveludado Veio também esse Juicy Lips Que é um lip balm Veio nessa cor, assim, rosa Nos dois tons de rosa, né Um mais escuro e um mais claro Veio também, gente Esse brilho aqui, ó Esse gloss É um brilho labial Que esse aqui eu já testei Tem um gostinho de abacaxi E esse daqui tem um gostinho de framboesa Veio também essas duas sombras em glitter Veio essas duas chuva de glitter Se você quiser dar todo um glow no seu olho Olha só o aplicador como é Veio esses dois Velvet Lips vermelhos Gente, que cores lindas Aqui também veio esses três quartetozinhos de sombras Que são as cores neon Veio também esse brilho secreto Sombra metálica Veio nessas três cores E veio também essas duas sombras aqui Um mousse color É uma sombra em mousse Aí veio uma dourada, uma rosinha Coloquei aqui, gente, tudo aqui Pra vocês terem noção de quanta coisa veio Veio muita coisa Esse recebidão aqui pede uma maquiagem de responsa E é isso agora que a gente vai fazer Vou começar com o quê? Com o primer, né? Olha só a textura dele como é É como se fosse uma textura de protetor solar Passando nessa área daqui Porque é a área que eu tenho mais manchinhas Já estou aqui com minha esponjinha já molhada Vamos para a base, né? Porque a base é uma coisa que eu estou bem curiosa pra testar Eles me mandaram em dois tons Bronze 1.1 e bronze 1.2 Tá bem aqui, ó, nessa parte aqui Vamos ver primeiro Acho que a 1.1 Olha só A textura dela como é É grossinha Vamos ver aqui Errei meu tom Acho que não é esse Gente do céu Que cobertura é essa? Meu Deus Muito cheirosinha Esse aqui ainda não é o meu tom Mas eu estou passando, gente Porque às vezes a base Ela demora alguns minutinhos pra sentar, né? Gente, eu acho que por conta da iluminação Eu fui lá tirar a base Não tirei porque Eu acho que ela é sim o meu tom Então eu vou continuar passando ela aqui Porque talvez ela melhore, né? Podemos ver que ela tem uma cobertura de média a alta Se você então criar a camada aqui Meu amor Esqueça tudo Eu vou até desligar aqui a luz Pra vocês verem aqui na luz natural Como é que tá Olha só, gente Na luz natural Tá vendo? É a minha cor Sim Eu sou cheia de manchinhas, né? Vocês sabem disso Olha só Cobertura de média a alta, gente Gostei Nota 10 na base Vamos ver aqui Deixa eu ver essa ponto 2 Pra ver como é que fica Já que a gente já sabe que a base é boa Eu quero ver essa ponto 2, ó Um pouquinho só, mais escura A ponta 2 parece que vai ficar melhor Gente, olha só como fica a cobertura disso aqui, gente Ó pra isso Pele de milhões, minha filha Com make baratinha Irvina, pelo amor de Deus, Irvina Me manda mais umas 10 bases, né, seu filho? Pelo amor de Deus Não! Vamos agora selar essa pele Fazer só o básico Só o básico Só o básico Só o básico Agora eu vou testar Esse trio aqui, ó Pra sobrancelha Eu tenho micro na sobrancelha, né? Vocês sabem disso Mas é sempre válido Dar uma preenchidinha Tenho alguns pontos pra falar da base Percebo que ela não é uma base pesada Apesar de ela ter uma cobertura alta Porque pra mim, cobriu as manchinhas do meu rosto, né? Que são manchinhas de espinha Pra mim, tem a cobertura alta Então não é aquela base que você seria assim Meu Deus do céu, eu tô sentindo um rebocão na cara Não! É uma base que ao mesmo tempo que te proporciona Uma pele de milhões Ela é leve Vamos ver agora o meu preferido Que é o delineador Vou fazer aqui um delineado Pra vocês sentirem, gente Pra vocês sentirem, sabe? A pressão Pra vocês sentirem Ah, sabe? Peraí Deixa eu fazer aqui Ó pra aqui Ó pra aqui Afemaria, gente Tchau, gente Aqui já terminei de fazer o meu delineado Eu gosto do delineado mais grossinho E eu tive que ir pra frente do espelho, gente Porque é uma dificuldade pra poder engrossar ele Por causa da finura, né? Das cerdas Fica um pouco mais complicado de você errar Agora nós vamos para a máscara de cílios E eu estou em dúvida da qual usar Tenha tudo ok E tenha volume alonga Um e dois Samuel? Um ou dois? Um ou dois? Tchau Dois Eu estou assim nessa vibe de uma make um pouco mais natural, né? Então eu só vou agora finalizar com o Velvet Lips Ai, gente Que cheiro, viu? Que cheiro Delicioso Meu amor Estou pronta Olha só isso aqui, gente Imagine se eu for fazer uma maquiagem completa com todos os produtos Na febraria, gente Fiz o básico dos básicos, né? Você viu? Se vocês quiserem depois eu trago um vídeo mais completo Aqui só foi mesmo para vocês conhecerem um pouco da linha, né? Mostrar para vocês Essa conquista não é só minha É de vocês também Porque se eu não tivesse vocês aqui, claro Que a marca nunca iria me notar A make básica do dia a dia que eu estou usando Mas Se vocês pedirem e quiserem Eu trago uma make mais elaborada Com todos os produtivos E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Fui